Roupa de marcar e deixar o meu givão Mas vaquejada eu deixo não Posso morar na capital e deixar o meu sertão Mas vaquejada eu deixo não Deixo não, deixo não É desistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Isso que é top demais, mano Top, papai Oi, nós já tá aqui de novo Ó nós, por cá Valdidinho Vamos ali agora fazer uma gravação do videoclipe Que vai ficar na mente do povo Tchau, briga Tchau, obrigado Tô de verdade Tô aqui, mas Leandro Romano A fera do Cabin Cruz Wesley e Leandro Romano Fazer o videoclipe Tchau, obrigado Tchau, obrigado Vai ser o nome de Wesley É o nome da moda Tchau, obrigado Como é o trechinho? Calme menor Agora não quero mais E ver ao seu lado Tchau, obrigado Que é a nossa, rapaz Obrigado Vou correr na vaquejada E botar o boi no chão Você acabou perdendo o meu coração Agora não quero mais E ver ao seu lado Tchau, obrigado Tchau, obrigado Vou correr na vaquejada E botar o boi no chão Você acabou perdendo o meu coração Vem, paixão Você acha que para da manhã Que é diferente É só pra vocês ficarem com água na boca É só um pedachinho É diferente No gavião Bahia Tô por causa O meu vaquejado é o uva diferente Esse é o uva diferente É isso aí, meu povo Nós estamos aqui no gavião Aqui, ó Parque de vaquejada Aqui do gavião Agora nós vamos selar os equinos Aqui Esses homens que vai montar Nos animais aí Eu não sei não Tu é montador, Leandro? Vim dizer que o melhor montadorzinho aqui aí Hoje do grupo O Caio disse que é fraco Eu mesmo não O senhor disse que não monta Eu mesmo não monto Nem se o cavalo estiver desmaiado Você também parece que não monta Obrigado Esse aqui vai ser um dos animais, Cantu? Aqui é, porra Aqui é as marias Genéticas de campeão aí, ó Matizada e aprovada Essa tem bonita Balança que é top Tem boniteza pra dar e sobrar, viu, pai? Outro animale bonito aqui Olha, ó, meu povo As terras do gavião Tô Hoje aqui é diferente Vamos botar pra atorar O Hugo traz os cavalos Que a gente quer montar Que eu na rima não me engano Tem o Leandro Romano Que eu na rima não me engano Nessa sua praia agora não Deixa eu tomar uma caçutinga Só uma, só uma, né? Caçutinga na mente é ruim Pro cara entrar nessa praia E eu já conheço Aqui é vida Eu vou lá Ô, Ginga, pera aí Nós tá aqui de novo te perturbando, bicho Pode dizer, meu irmão Não te perturbando não Nós tá aqui pra viver Mas, rapaz Quer dizer que Ó, o Hugo foi tratado de Hugo, velho Porra, tirou O Hugo tava dormindo, porra Tava dormindo na casa Nós tirou o homem pra poder vir Perturbar o homem Não, ninguém não dá não Meu amigo não, hein Aí é meu primo Primo velho Meu sobrinho Quer dizer, ele tá com cara também De quem já tomou uma hoje Nós já tomou cana até umas horas Estamos show, meu filho Estamos juntos, misturados Estamos vivos Se precisar dos vaqueiros Vem lá no Capim Grosso também Você sabe Pra bater na porta Pra gente viver e curtir A vida Você sabe A rocha Eu não tava já gostando do amor Eu parou Aí, pová Os vaqueiros que vão trocar de roupa agora Eu vou filmar vocês trocando de roupa Eu não ligo não Vou filmar uma carcaça dessa aqui Trocando roupa não Vai tudo mais não O senhor tá preparadinho Todo um chassi tem um grilo Tá preparadinho o bicho Ó, peito de combo Tá E não sabe não? Tá, tá, tá Aqui tem que tomar muito emoção Com biotônico Pra ver se fica forte Deixa eu vistoriar a bolsa do meu Olha a beleza aí Aqui é na preparada As botinhas aí Quando eu crescer Eu quero ter uma bota dessa Isso tá com saudade de um piseiro Não vou nem fazer o videoclipo Porque a minha Eu não sou nem perto dessa aqui não Aqui tá com saudade de um piseiro Olha as botas Filma tua, porra Olha a bota desse cara aqui Olha essa bota Aí matou o Corocaldino Da Bahia pra fazer essa bota aí Tu gosta de meia bota Ou bota toda? Vou encher aí dentro, macho Ei, quando tá cantando aquela música do Neila Logo eu Que não acreditava em amor Logo eu Que sempre fui um raqueiro durão Logo eu Tô arriado os quatro pneus Isso é sucesso que tá vindo Ei, Sampaio Leandro Romani Tchou Fala do producer E aí? Cara de nico Começar a tirar os arroz Ih, Maria Deixa eu ver os peitos de pombo Quero que eu tô tímido Tô preparado Tô com o braço Não dá porra, né? Tô falando Tô tímido Tô te entendendo não, ué Vem, Ginga, chegando ali Oi, Ginga Você é homem Você é um cabarréi De ouro Olha que animal bonito Dá pra isso Obrigado Você é do mesmo, meu irmão Você é parceiro réi Olha que égua linda, gente Deus benza, viu? Deus benza mesmo Égua de boi, viu? Aqui não égua velha De pangaré velha Que você está pensando Aqui é coisa luxo A de capera Vem aí Vem, vem, vem Aquela lá é bonita A lasanha também O outro tá onde? Tá dentro do carro Tragado Rapaz É só animar de patrão Aqui, bicho Vou passar uma graxinha Aí nessa bota Pra ver se entra Tá, Rússia Que cara sem meia Porra, é uma sacanagem Por que tu não pegou a meia? Tu tá doido, né? Pegaram minha meia E roubaram, esconder Tu esqueceu máscara Esqueceu mês Esqueceu tudo Quase não deixaram Vim pra cá Por causa da máscara Olha, rapaz O outro vaqueiro Não tá aqui Show Rapaz, não faça disso não Ai, cara, pô Ui, ui, ui Um corozinho de porco Um corozinho de porco Vem aí, abre aí Pra nós ver o que tem aí Que eu tô filmando aqui Pra nós mostrar no DVD Chega aqui, meu velho Abre aqui Que foi você que trouxe ele Um corozinho Ó pra isso, ó Olha, gente Nem cachorro come Nem cachorro come Porque não sobra Olha o velho de careta aqui, ó Olha o velho de careta É um corozinho de porco É isopor É um culo Cheio de cerveja E aí vai E nós manda Assim, Maria, rapaz Deixa comigo, meu filho Gente, vocês não tem noção Olha pra isso É Olha pra aí, gente Um corozinho de porco, ó Quem é que não gosta Olha, olha Olha Sub-zero gelada Como é que o cara não acostuma Ginga vai vir embora pra cá Vou apanhar a mulher E os meninos vão vir embora pra cá Mas vai vir junto, meu filho A distância é muito pouco Vou vir Porque A distância do carinho Do que a gente sente um pelo outro Teu filho já entrou nos panos, ó Ginga Aqui, ó Já entrou nos panos Meu filho, velho querido, aqui, ó Doro demais Aqui, ó Isso aqui é o que eu gosto de dentro Não é É parceria forte, porra Aí eu sei o que é Eu não preciso explicar pra você Mas não preciso explicar Que eu já sei No pouco tempo No pouco tempo que eu conheço você Eu já sei o que é que rola aí Aí é amizade verdadeira Esse homem fala de tudo Trinta vezes por dia, porra E uma Gosto dele Aqui me põe na linha Eu ponho ele É Tem que alinhar o outro Aqui é um filho homem que eu nunca tive Eu tenho um filho mulher Que eu amo demais Amo É a paixão da minha vida Entendeu? Mas eu adotei outra paixão Que eu curto Do mesmo jeito E cadê o homem? Ô, tá falando de... Ah, sim Ó, vaqueiro Vem cá, vaqueiro Vem cá Os amigos Nós curtem Leandro Romano Leandro Romano Já entrou todo na flor Ele é um homem moldeiro Vem porque A pandemia que anda no mundo Mas a gente hoje tá se curtindo Curto que doer A gente se protege Um dos outros Só pra... Só pra... Só pra... Só pra... Pra deixar registrado Ginga aqui Todo mundo chegou Com máscara E álcool gel Só pra deixar registrado A gente não tá usando agora A gente não tá usando agora Porque a máscara Atrapalha o áudio Atrapalha a gente Fazer a gravação Mas tá tudo aqui no carro Faça uma atuada Pra registrar o momento Estamos aqui presente Nessa hora abençoada Meu pai de consideração Essa pessoa tão honrada Escute que a voz é minha No gavião da Bahia Registra esta atuada Lá na tua Tô comendo Tá comendo Aqui ó Esse cabra aqui ó Obrigado Também considero Amo ele de coração Ele aqui é filho de gás O gás é meu irmão De coração Do gavião Que a gente tem que buscar A raiz onde ela está E eu acho que a curtição boa É essa aqui ó A gente aqui no mato A gente aqui no meio Praticamente aqui no meio da roça Tomando uma Comendo aqui um tiragostozinho Olha o tiragostozinho aqui ó Um toy cinzinho Um toy cinzinho de porco frito Quem está assistindo isso aqui agora Dá água na boca Pô Isso aqui é a riqueza da vida Não precisa Venda aí Não precisa carne de primeira Hoje a gente tem que se proteger Do risco que anda no mundo Mas a gente O que a lei pede pra gente fazer A gente faz Que é usar álcool gel E usar a máscara A gente chegou todo mundo de máscara Com álcool gel Viu? Está tudo aqui no carro Mas a gente pra gravar Como eu falei Não presta né Hoje aqui ó Meu subinho aqui né irmão Vem aqui De boi Olha o dessa Tudo de bom meu irmão Está faltando você Acantou já não sabe Está botando a égua na ordem Vamos Deixando gente Vou meu raqueiro Ó Basta 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 Toma aí Viu Com a aula Que ele foi Lá ele para que já Está na hora Vou ligar para aí Três minutos ali Aí Não se ficou tirado da gente Não É É É do clipe Quem quis assim Você mudou Mas Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou Para trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou Para trás